Neste sábado, onze da manhã, no Trocando em Mildos, Contraponto, um tema, as frases polêmicas do ministro Paulo Guedes, dois pontos de vista, da professora do Instituto de História da UFO, Georgetânia Ferreira. Se a gente pegar Casa Grande e Senzala do Gilberto Freire, nós vamos ter o ministro Paulo Guedes como o senhor de engenho da Casa Grande. E do economista liberal do MBL, Movimento Brasil Livre, Leonardo Brant. O ponto fundamental é que a economia vem avançando, o emprego começa a surgir, então esse é o objetivo da fala que o ministro colocou na sua palestra. Sábado, onze da manhã, Contraponto, dentro do Trocando em Mildos. O sistema capitalista é um sistema inteligente, eficiente, racional e à medida que ele vai avançando, as pessoas também vão ter acesso aos bens. É mentira. Querem um Estado forte, um Estado grande para os ricos, que protege, por exemplo, quando o banco quebra, mas que é um Estado pequenininho para os pobres.